Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esse lacinho aqui, que é um lacinho cruzado com essa pontinha, aí ele pode ficar assim dessas duas maneiras, ó, com a pontinha, pode escolher o lado que você quer a sua pontinha e pode cortar a pontinha de maneiras diferentes para dar um efeito diferente no laço, eu fiz o mesmo laço, no mesmo molde e dependendo da forma que eu corto a pontinha, ele fica diferente, então eu vou mostrar para vocês, eu sempre faço laços elaborados aqui no canal, mas o que eu gosto mesmo são os lacinhos mais simples, eu acho muito, muito mimoso, eu gosto de lacinhos simples, simples de fazer que ficam bonitinhos, então, para fazer esse laço a gente vai usar aquele gabarito de papelão, que eu ensinei a fazer bem lá atrás no canal, se você ainda não aprendeu a fazer esse moldezinho, esse gabarito de papelão, o link do vídeo que eu mostro como fazer vai constar aqui na descrição desse vídeo, e aqui eu estou usando o de 10 centímetros, ó, gente, o comprimento do molde aqui não importa, esse comprimento aqui você vai fazer o comprimento que você quiser, claro, se você fazer um laço que seja muito externo, você vai precisar de um molde mais comprido, se tem os laços que a gente só enrola no gabarito para ficar o tamanho certinho, então pode ser mais curtinho, esse comprimento ele pode, ele vai variar de acordo com a sua necessidade, não tem um padrão para esse comprimento aqui do laço, o que a gente vai sempre se atentar é a largura do molde, então aqui eu estou usando o de 10 centímetros, aqui eu estou usando fita de gorgorão, mas também pode fazer com setim, aqui eu usei a de gorgorão porque ele tem essas partezinhas de dentro que aparecem, no setim vai ficar aquela partezinha fosca, ou você pode usar um setim dupla face, fazer um setim virado de costas para o outro e fazer também vai ficar bem legal, porque vai ficar aparecendo essa parte aqui de dentro, esse efeito dentro do laço, mas aí eu tenho que fazer com o gorgorão, então a gente vai usar a fita de gorgorão, nesse vídeo, e a gente vai usar essa daqui, ó, largura 38 milímetros, essa é a fita número 9, você não tem a numeração dela, mas é a fita número 9, largura 38 milímetros, então é muito simples, a gente vai enrolar a fita no molde, então primeiro aqui, antes da gente começar a enrolar, você vai definir, quem mais quer pontinha, né, você vai definir para que lado você quer a sua pontinha, se você começar a enrolar a fita, no caso aqui para o meu lado direito, você vai enrolar, e a pontinha, se você começar a enrolar para o lado direito, com a fita virada para o lado direito, a pontinha vai ficar para o lado direito, não é essa daqui, não sei se aí para vocês aparecer direito ou esquerdo, mas para mim aqui é direito, então aqui, ó, ficou, se eu comecei para esse lado, a pontinha vai ficar para esse lado, se eu começar a enrolar para este lado, a pontinha vai ficar para o lado que eu comecei a enrolar, então vocês vão definir para que lado vocês querem a pontinha, vai ser o primeiro passo aí para vocês começarem a enrolar, fiz uma para o lado de cá, e fiz uma para o lado de cá, para vocês verem as duas opções, eu vou fazer para o lado de cá, que eu gostei mais, na verdade eu gostei das duas, né, mas eu vou padronizar para o lado de cá, então, vou começar a enrolar para o lado de cá, no caso, o meu lado esquerdo, que é para onde eu quero que fique minha pontinha, eu vou colocar a fita assim, meio na diagonal, trazendo para a parte de baixo do laço, um tantinho assim na diagonal, não precisa ser muito, não vou colocar reto, tá, tortinho assim, trazendo aqui para perto da base do molde, eu vou prender isso aqui, vou usar um bico de par daqueles bem grandões para poder prender essa ponta, notem que a ponta está passando aqui do meio, que a gente vai alinhavar essa parte aqui, então, tem que ficar passando do meio, vou passar por trás do molde, retinho aqui atrás, e aqui na frente agora eu vou trazer para cima, como se fosse cruzando qualquer primeira parte, vou passar retinho atrás de novo, gente, eu já fiz um laço muito parecido com esse aqui no canal, bem lá no início do canal, só que ele não tinha pontinha, ele era só, ele era só tipo assim, tem a pontinha, só a parte cruzadinha, eu fiz até com uma fita de organza, ele era um lacinho básico assim, usando essa mesma técnica do molde, né, aqui a gente vai puxar com a pontinha, então, se você ainda não viu esse laço também, é um laço bem legal, eu gosto muito de fazer ele, o link também vai constar aqui na descrição, e o princípio é o mesmo, a gente passou aqui, reto atrás de novo, e agora, vou trazer para baixo aqui, passando exatamente por cima da primeira parte que eu passei, é só isso aqui, eu vou cortar aqui o tamanho, vou passar de novo para vocês verem melhor, vou cortar aqui passando um pouco, gente, para depois a gente acertar, definir como vai ficar a nossa pontinha, então, para esse moldezinho aqui de 10 centímetros, eu usei aproximadamente 53 centímetros de fita, aproximadamente, isso aí vai variar de acordo com o tamanho da sua pontinha, que você vai querer, mas vai ficar nessa faixa aí, de um pouquinho mais de meio metro de fita, eu vou enrolar aqui de novo para vocês verem, trouxe a fita na diagonal um pouquinho para baixo, aqui presa, vou passar por trás do molde, reto aqui atrás, pela frente eu vou cruzar para cima, vou passar reto atrás do molde de novo, e na frente eu vou trazer para baixo, vai formar um X na frente, vai ficar com essa ponta aqui passando por cima da primeira parte que a gente colocou, e depois de posicionar, vou ver aqui esse outro lado também, é só alinhavar, a gente tem que tomar cuidado para que o cruzamento das fitas aqui passe exatamente no meio dessa fenda, é só esse o cuidado que a gente tem que tomar, agora é só alinhavar o nosso lacinho, e aí Então aqui já alinhavei pela fenda, agora é só remover do molde. Cruzadinho na frente, retinho atrás, é só tirar daqui, puxar para franzir, ajeitando, dá umas duas voltinhas com a linha aqui, faço arremate atrás, segui o mesmo padrão dessa pontinha para o meu lado esquerdo. Essa aqui, como falei, está para o lado direito, porque eu comecei a posicionar a fita pelo lado direito. Aí vocês vão escolher a forma que vocês querem, para que lado vocês vão querer a pontinha. Aí agora vocês vão escolher como vocês querem cortar a pontinha. No caso desse aqui, eu cortei na diagonal com a pontinha para cima, nesse aqui eu cortei na diagonal com a pontinha para baixo. Aqui a pontinha que ficou maior, eu deixei para baixo, cortei na diagonal. Esse aqui, a pontinha que ficou maior, eu cortei e deixei para cima, cortei assim na diagonal para cima e para fora. E aqui eu cortei para baixo e para fora. Então eu vou manter o padrão desse daqui E vou deixar a pontinha maior Da parte de baixo Vou cortar na diagonal aqui pra cima Vocês podem cortar ou assim Pra ficar desse jeito Ou assim pra ficar desse jeito Aí vocês vão escolher Eu vou cortar assim Preferir deixar Assim a pontinha Vou selar Aí vocês vão Antes de fazer o acabamento O ideal é fazer a aplicação antes Você vai pegar lá seu bico de pato, sua tiarinha, sua faixinha Vai colar primeiro Pra depois passar o acabamento Firmando lá onde você colou Esse meu ainda não vou aplicar Mas eu vou fazer o acabamento pra vocês verem Pra fazer o acabamento eu vou usar essa fitinha aqui Com a largura de 11 milímetros Fita número 2 Fita número 2 11 milímetros de largura Eu sempre gosto de começar o meu acabamento pela frente Então vou botar um pouquinho de cola na ponta Cola quente mesmo Vou posicionar aqui No meio certinho Aqui no caso o lacinho já vai estar lá aplicado onde você quer E você vai passar por baixo Por dentro de onde você vai aplicar Bico de pato, faixinha, meia de seda Tiarinha, no arquinho Você vai ajeitar Eu gosto de passar umas duas vezes aqui pela frente Aí se você for deixar só na fitinha O acabamento vai ficar aqui atrás Se você for colocar manta de estraza Ou colocar um chatom Uma florzinha Alguma coisa aqui no meio Você vai trazer esse acabamento aqui pra frente Vai cortar ele aqui na frente E vai colar o seu acabamento aqui Eu vou deixar na fitinha Eu ainda não apliquei Ainda não decidi se vou colocar manta Se não A princípio eu vou deixar assim na fitinha mesmo Que eu acho bonito Deixa que eu estou fazendo várias voltas Porque eu ainda não apliquei Vou deixar uma fita sobrando Um pedaço de fita sobrando pra eu aplicar depois Mas duas voltinhas é suficiente Pra ficar um acabamento bonito Vou prender aqui com o alfinete Depois de prontinho o resultado final É esse aqui, ó Vou colocar a pontinha Vou deixar pra cima Vou colocar pra baixo No caso, esses dois aqui Eu fiz com a pontinha virada pra um lado Seguindo o mesmo padrão Com a cortina diagonal pra baixo E esse aqui eu já fiz Com a pontinha virada para o outro lado Deixando a pontinha maior pra cima Aí vocês vão escolher De qual maneira vocês querem colocar A pontinha Pra que lado Vocês querem a pontinha E como vocês querem cortar a pontinha Aí pode terminar como quiser Pode colocar aquelas coroinhas Aqueles apliques de coroa Que eu estou usando bastante É muito lindo Que é tipo um adesivo Eu até comprei Mas ainda não usei Pode finalizar com a manta de strass no meio Pode colocar a manta de strass na pontinha Aí a criatividade vai partir de vocês Ou do pedido da cliente Mas aí tem infinitas maneiras de terminar Eu vou deixar o meu assim Basiquinho mesmo Eu achei muito fofo Talvez depois, né? Se eu terminar algo diferente Eu vou postar lá na fanpage Gente, eu vou tentar postar coisa na fanpage Porque 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 Eu não sou muito chegada à rede social Mas eu vou tentar Toda vez que eu fizer alguma coisinha diferente Assim Que eu fizer um vídeo aqui diferente Fizer um acabamento De uma maneira diferente do vídeo Eu vou tirar uma foto Eu vou tentar postar lá Ou lá no fanpage Ou lá no instagram Que eu até hoje não mexia com esse negócio Instagram Mas a gente vai Vai tentando se atualizar, né? Então, gente O resultado final É esse aqui E aí vocês podem finalizar A laçinha da maneira que vocês quiserem Mas a dica é essa Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe aí o seu joinha Compartilhe esse vídeo Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve E até a próxima E até a próxima